Que legal, você tira, olha! Tá filmando ou tira? Tá filmando. Vai filmando, já não dá pra mim ver, né? Ah, eu te mando ainda, mas... Vai, vai lá pra gente ver aqui. Aí, depois, a gente vai levar pra mim. Ai, eu treino! Olha pra janela! Olha! Tá com o copo? Não dá pra não, se ela tá aí. Não dá pra não, se ela tá aí. Não dá pra não. Ela vai subir, né? Subiu. Igão? Olha aqui, os dientes são luzes. Olha, a réploraica, a�� isso é que a gente vai cair tudo a lute, a gente tem algo sem, o senhor tem que falar mesmo com um corpo. Tá de moda difícil... Padula Center.